Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim, tenha sido mais um vídeo pro nosso canal pro meu canal hoje a gente vai fazer a noite do... pastel o reiça é a segunda voz e ele só é o... como é que fala? pasteliro ele é o figurante dos meus vídeos mas hoje ele vai gravar um vídeo junto comigo eu vou rechear os pastéis e ele vai fritar se você é novo aqui no meu canal e ainda não é inscrito, já se inscreva deixa o like, ativa o sininho de notificação ativa o sininho de notificações mas pra você não perder nenhum dos vídeos aqui do meu... canal e é isso gente, mais enrolações, vamos fazer essa noite do pastel a gente chegou do culto nestante e a gente não quer fazer comida nós não queremos cozinhar, então a gente fazer... eu não quero fazer janta, então o pastel acho que é bem mais rápido com as crianças do domingo mais cedo não é não? a gente comprou aqui massa de pastel e presunto, queijo e umas coisas e aí e aí e aí Rápido, gente, o resto tá ali colocando recheio E eu só tô aqui fechando os pastéis Pra gente poder andar rápido Já fechei quatro pastéis ali E ainda tem mais três aqui pra me fechar Foi tudo que a massa deu E, gente, ainda sobrou queijo e presunto Tira o braço da frente, gente E presunto, que a gente dividiu o queijo em dois Pra fazer mais um aqui Rendeu dois, quatro, seis, sete, oito Rendeu oito pastéis aquela massa que a gente comprou Ó, ficaram bem fritinhos Ai, gente, tá uma cara que tá uma delícia A gente também vai tomar uma coquinha Comer um pastel Gente, eu mordi aqui pra experimentar e ficou muito bom Gostou? Ótimo Ficou bom Só troca de chup Será que esse aqui não tá quebrando muito não? Não ficou bom? Traz a pimenta, por favor Gente, ficou muito gostoso Muito gostoso Eu pensei que não ia mostrar o queijo Mas, ó Ficou bem recheado Ficou muito gostoso Que delícia A gente não comprou o queijo Que esquecemos de comprar Então vai pimenta mesmo Essa pimenta, ela nem arde muito Ó, ela é bem gostosinha Vem aí Tá delícia Não arde muito Acabou o mesmo reche Gente, que pastéis maravilhoso Muito, muito bom Eu mostrei pra vocês essa pimentinha que a gente tinha comprado aqui Mas eu acho que ela é misturada no ketchup, gente Parece só um ketchup um pouco ardido Ela é bem fraquinha Comemos o nosso pastel Vem cá, Jade Fala aqui se você gostou do pastel da mamãe E eu queria falar pra vocês uma coisa Mudei o visual das meninas Olha o que Jade fez Jade pegou a tesoura e cortou o cabelo Gente, ela cortou o cabelo tentando fazer uma franja E aí cortou só esse pedaço aqui que tava cortado, ó Aí eu tive que fazer uma franjinha nela E antes que alguém comente aqui que eu sou doida A menina pegou a tesoura Ela pegou a mochila de escola Que tava na mochila da Júlia E cortou o cabelo dela Aí eu fiz uma franjinha nela Mas até que combinou Aproveitei e fiz uma na Júlia também Só que a Júlia tá comendo Quando ela terminar eu mostro pra vocês A parte aqui do cabelo dela tava cortado E aí pra arrumar eu tive que fazer uma franjinha Mostra aqui a sua franjinha Ela pegou a tesoura dentro da mochila da Júlia E fez uma franjinha Quer dizer, tentou fazer uma franjinha Aí eu tive que consertar, né Aí eu fiz uma na Júlia também Só que o cabelo da Júlia é cacheado E aí eu cortei um pouco pra cima demais E aí subiu, gente Ficou ondulado a franjinha dela Mas eu acho que ficou boa também Daqui a pouco o cabelo cresce Né, Jade? Não pode, né Você vai pegar a tesoura ainda, Jade? Olha aqui pra mamãe A cara nem arde, né, dona Jade? Olha aqui, Júlia As duas de visual novo agora Levei o Gustavo num posto Pra tomar vacina Ele tomou quatro vacinas De única vez, gente Então o Gustavo tá bem chatinho E eu também levei a Jade e a Júlia Pra elas tomarem a segunda dose Da vacina da Covid Ela tomou a segunda dose Ela tá mostrando o braço Você viu o quê? Nem chorei Ela tomou a segunda dose Da vacina da Covid E eu também fui marcar o pediatra Pra as crianças Tinha um tempo que eles não passavam E eu nem gravei nada lá pra vocês Porque eu fui rápido Voltei rápido Estou com uma super dor de dente, gente Estou com dor no meu dente Então teve que ser coisa bem rápida Cá estamos nós no dia seguinte Hoje já é o terceiro dia, gente Que eu tô tentando gravar Ontem eu só fui lá embaixo no posto Não gravei nada pra vocês Porque eu estou com muita dor de dente Então como eu tinha aqui no posto Eu fui e voltei pra casa Mas eu queria falar pra vocês Que já tem três dias Que eu fiz essa noite do pastel E depois que eu comi o pastel, gente Eu mordi um pedaço do pastel Que tava muito frito E deu muito ruim Porque eu fiquei com dor de dente Hoje é o terceiro dia Que eu estou com dor de dente Só que hoje tá bem melhor Porque eu tô tomando anti-inflamatório Então eu tô bem melhor Mas, enfim, gente Essa noite do pastel Deu muito ruim Porque me gerou uma baita dor de dente Olha que coisa Mas, enfim Vou dar continuidade ao nosso vlog Hoje tem muita coisa pra me fazer Eu vou colocar a roupa na máquina Porque, gente, esse cesto de roupa suja é infinito Essa parte vai ter que ser narrada Eu tava mostrando pra vocês a roupa Que eu já tinha lavado o outro Lavei uma coberta também E eu coloco todos os meus produtos de limpeza Nessa bancada Do lado da máquina Que eu vou colocar mais roupas pra lavar hoje Então eu peguei esse Tixon Sabon em pó aí Que eu tô usando ele Uma barata Também é bom E ignore minha máquina Que tá toda feia, gente Preciso sim comprar outra máquina Mas não irei comprar agora Então não julgue minha máquina ver Enfim Coloquei um pouco de sabon em pó aí Um pouco não, né? Coloquei um tanto Tô usando esse down Gosto desse down Ele é muito cheiroso Muito perfeito Uma tampinha só Eu coloco as roupas E agora eu vou mostrar pra vocês A dificuldade Que é pra mim poder fechar a minha máquina Porque eu tenho que fazer uma gambiarra Pra ela poder fechar Eu uso uma faca Pra poder A máquina, né? Olha só, a gambiarra Uma luta diária, gente Meu Deus O pobre não tem um dia de paz Só sofrimento As crianças já estão prontas pra escola Todo mundo bonitona Olha o cabelo da Júlia Vem cá, mamãe A franja dela quando tá molhada Fica bem mais pra baixo Depois é que sobe Vem cá, Jade Mostra o seu também Eu dei o primeiro de você Tô Gata pra xixu Oh, meu Deus Eles estão prontas pra escola, né, Júlia? É Deixei as crianças na escola já Fizendo o ponto, né Já levei as crianças Já foram pra escola Então agora eu vou continuar Fazendo as minhas coisas Eu vou lavar e levar o de lixo Agora eu saí correndo, gente Pra levar o lixo E pensa na migração Acho que não tem migração pior Que é sair correndo atrás de lixo É o balde do banheiro Já estendi roupa Já coloquei roupa de novo na máquina Fiz várias coisas Só não gravei pra vocês Mas agora eu quero testar uma receitinha Ai, tô pegando só no meu olho Quero testar uma receita, gente Que eu não sei se vai dar certo Porque as receitas que eu faço Se tratam, não dá tudo errado Eu quero ver se fazer um bolo E colocar antes leite condensado No fundo da forma dá certo Então vamos lá Vou usar essa massa de bolo aqui Porque ela é muito boa Gosto dela Ela é prática, fácil E muito boazinha, gente Ela é bem baratinha Gosto dela Só que eu tava olhando aqui Precisa... Ui, sou seco Sabe que eu ia na cama Tava olhando aqui Precisa por... Meu Deus, se não vai ficar na cama Precisa de leite E eu não tenho leite, gente Olha, minha vida é muito complicada Uma hora eu não tenho leite Uma hora eu não tenho margarina Pra fazer o bolo Mas enfim, eu vou usar água mesmo Não dará certo Se tratando de mim Não dará certo Mas vamos ver Agora eu te pergunto Uma pessoa que faz compra do mês E não compra nenhuma caixinha de leite O que esperar dessa pessoa? Colocar massa de bolo Três ovos A gente devia estar fazendo isso, né? Porque eu tenho uma mãozinha Pra pegar o estragado Eu vou bater... Não faça igual eu Joga direto na massa, não Coloca no recipiente Separado Gente, tô fazendo aqui no quarto Porque é a melhor iluminação que eu tenho Lá na iluminação da cozinha Não vale nada Três ovos Aí eu vou mexer um pouco Mexer aqui na massa E acrescentar o leite Como não é leite Eu vou acrescentar um pouquinho só de água Em casa 120ml de leite Hoje que eu mexi eu mostro Essa massa é bonita, gente Meu Deus, é muito linda essa massa Já mexi aqui Agora vamos pra parte De colocar o leite condensado na panela Na receita que eu vi Dizia que é uma caixa de leite condensado Eu vou usar um pouquinho mais da metade Gente, não vou colocar ela toda, não Na verdade, acho que eu vou usar a metade Eu não sei, né? Tenho medo de colocar muito E perder minha caixa de leite condensado Ficar ruim Teve no vídeo que eu vi que a moça coloca duas Mas eu me conheço o suficiente Pra colocar uma ali Olha lá Ai que dó Com medo de perder meu leite condensado Minha forma é essa aqui bem beirinha Mas é que eu tenho uso a ela Coloquei a caixa toda, gente Nossa, mas pra que também, né? Gasta o leite condensado Gasta o bolo Precidas as coisas Nem dá pra ficar fazendo essas graças Vou colocar aqui na lateral Não vou montar minha forma Eu mal li a receita e vim fazer o bolo Pedindo pra dar errado, né? Coloquei até nas bordas um pouquinho Vai aqui, né? Coloquei o restante nas bordas Gente, quando eu era criança Eu ficava dois dias pra ficar rapando leite condensado Hoje em dia eu não me limpo Faço nem questão Agora vamos colocar O leite condensado na forma Eu já ia colocar, né? Mas lembrei que eu não coloquei a margarina Tenho que acrescentar duas colheres de margarina Na massa e mexer Coloquei a margarina Já mexi igual em condenada Mas ainda assim, gente Olha, ficou um monte de coisinha de margarina Eu não vou mexer mais não Sei que eu estou pedindo pra receita dar errado Mas não tenho mais nem braço pra mexer Agora é só colocar aqui na forma Junto com o leite condensado E orar Segura na mão de Deus e vai Orar pra dar certo Que eu não posso perder nada desse ingrediente aqui Que medo Ai, que medo De dar errado Só levar pro forno Ver no que vai dar Olha, ficou cheio de grulão de manteiga Mas vai assim mesmo Esperava, ia dar alguma coisa errada E derramou dentro do forno No leite condensado, gente Subiu do bolo, não sei como derramou Deixei o bolo uns minutinhos fora da geladeira Mas ainda tá quente E mesmo assim eu vou tentar desenformar Eu acho que deu errado, mas vamos ver Eu tô passando a faca ao redor dele E tá bem cremoso, gente Bem cremoso Deixa eu mostrar pra vocês Como que o bolo ficou? Ele tá com a aparência bem molhadinha Bem gostosinho Eu vou desenformar pra ver se vai dar certo Gente, que medo Será que vai dar certo? Eu acho que não, né? Que medo Acho que grudou Gente, a situação do meu bolo Caramba, o leite condensado subiu tudo Gente, não deu certo Não como eu queria Mas saiu um bolo gostosinho, né? Olha a forma Toda cheia de coisa Eu vi depois que tinha que colocar margarina Antes de colocar o leite condensado Ai, gente, deu errado Que coisa Ficou como eu queria Mas já era desesperada Eu fiz tudo errado também Mas, enfim, eu tô rapando a forma Porque, gente Olha como que ficou dentro da forma Não está parando com ela Fez todos os passos errados Mas eu vou rapar essa forma Olha como que ficou aqui dentro Mas, enfim, gente É isso Próxima vez eu consigo Deve fazer tudo errado Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal E é isso, gente Vou ter meu bolo Tchau 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 Obrigado.